Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de dormir E eu tenho convidados pra vocês Hideki Oi Fala o nome do teu canal O meu é Hideki Kuriyama Me siga Me siga no Instagram Hideki Kuriyama E eu sou Tia Tami Me siga Fala o teu siga O meu siga é Rikari Kuriyama Me segue no Instagram E também Dá o seu like no meu canal Aperta no sin Da notificações Pra vocês não Perder nenhum vídeo aqui do meu canal Amanhã tem novidades Amanhã tem novidades E agora nós vamos fazer Um vídeo de dormir Bora Tchau 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 Tchau